E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora, meus amigos, que isso, que loucura, galera, tá doida pra eu continuar aqui com as séries de Europa, né, velho, não dá nem pra entender o tanto que o povo ama esse jogo no meu canal. E lançou a DLC nova, a versão 1.23 da Pérsia, que fez uma mudança radical no jogo de forma geral, vai ser, então, praticamente, ó, me adaptando aqui ao jogo e muita gente pediu pra eu fazer uma série com o Timurides e eu estava lendo e Timurides é realmente um país muito foda de se julgar, tá, até mesmo depois dessa atualização, na verdade, principalmente depois dessa atualização. Então, o que que acontece? Timurides é um país que começa com um monte de vassalos, certo? E o líder atual de Timurides, ele meio que consegue continuar estabilizando a coisa com os vassalos, ele dá um bônus lá, de menos 50 de Libertad Desire com os vassalos. Só que existe um problema, por quê? Porque depois que ele morre, vira um inferno e todo mundo quer pegar as regiões que é de Timurides, basicamente todos os vassalos querem ter um pedacinho do seu império, certo? Então, mano, tem toda uma jogada que você vai ter que fazer pra tentar manter a estabilidade, tentar ir com o tempo, é, mantendo vivo. É, você tem que sobreviver, é basicamente isso. Vocês podem ver que tá muito diferente o Oriente Médio, muito diferente, tem muito país novo, não só isso, mas também tem muita província, tá muito mais repartido, então eu unificar isso aqui vai ser muito mais difícil do que antes, porque tem muito mais província, né? Não só isso, mas nessa atualização, galera, eles mudaram muita coisa, tá? Principalmente em relação à economia, eles adicionaram mais coisas de economia. Antigamente, por exemplo, não tinha pecuária, agora tem. Existem províncias que produzem boizinhos, é, tem vidro, tem outras paradas, incêndios também que produzem aqui, né, nessa região aqui. Então, tipo, tem muita coisa, muita coisa mesmo. E, além disso, também tem uma mudança drástica na parte militar do jogo, que eu vou ter que acostumar, eu vou ter que ver como é que funciona. Eu vi por alto, mais ou menos, como é que é que funciona, tem um negócio de drill, que inclusive existe no Heroes of the War, que é como se fosse um treinamento do seu exército. Enfim, altas paradas, vou pegar Timurides mesmo assim. É, a gente começa aqui com o Grande Sultão, né, que é bom, 4, 3, 5. E, inclusive, no início do jogo eu tava dando uma lida, eu vou jogar no normal, porque com certeza, galera, eu vou perder. Eu já tô contando com isso, entendeu? Eu já tô contando que eu possa perder o jogo, já possa perder algumas guerras e tudo mais. E que eu tenho a possibilidade de voltar, tá? O que que acontece? Tava dando algumas dicas, algumas coisas no wiki do jogo sobre Timurides, né, porque ele já tá atualizado com a versão nova, então se você for lá, ele já tá com as informações atualizadas. E, basicamente, o que o povo fala... Olha, agora tem tipo um, digamos... Olha, isso aqui é bacana, hein? Meio que fala um monte de informação, né, sobre o bagulho. Ó, muito bom! Muito bom! Ah, véi... Não tá ativado se atualizar a ação? Ah, merda, eu esqueci de ativar a porra das DLCs. Agora sim! Agora sim, ó. Credo of Civilization. Foi a última DLC. Até a última série a gente tinha feito, até o Third Home, né? Enfim, da hora eles meio que dão aqui uma introdução, né, tanto ao país quanto à religião que você tá jogando, quanto ao governo também. Ah, e quanto ao ambiente que você tá, né? Pelo menos, né, parece. Então, enfim... É bacana, bacana isso. Isso não tinha antes. E aí está, né? Só que, mano, eu já tô vendo um bagulho aqui que eu nunca vi na minha vida. Taxation Policy. Nunca vi isso aqui na minha vida. Isso é coisa nova. E outra coisa que eu tô muito... Olha isso aqui, mano. Ah! Tá, é uma coisa também que a atualização colocou, galera. Agora você tem religião e cultura pra cada advisor e rei, tá? E herdeiro e esposa. Todo mundo agora, todo personagem tem uma religião e uma cultura própria. Isso pode dificultar muito as coisas. Porque, pensa comigo... Com certeza, se você pegar um advisor que, sei lá, é de uma outra cultura, outra religião que não é aceita, apesar de ele ser muito bom, possivelmente deve ter alguns eventos que dão merda, tá ligado? Possivelmente. O bom é que o meu sultão aqui, ele tem 67 anos, ele é muito velho, porém ele é muito bom, né? Eu não sei quanto tempo ele vai durar, provavelmente porra nenhuma, mas enfim... O meu próximo cara já começou com um bagulho bom, né? Esse mais 100% de disciplina aqui, ele é bom, só que ele não consegue segurar o Liber Desire do povo, né? Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o National Focus em militar, porque... Mano, todas as dicas que eu li falam pra você focar muito no militar, porque o bagulho é pesadíssimo em relação a isso. E vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Cara, olha isso aqui. Isso aqui é o Tax Policy, né? Que aparentemente é esse bagulho aqui, né? Que eu posso meio que colocar alguma coisa que me dá alguns bons. Então tá. Esse aqui, ele me dá mais 15% do National Tax Modifier. Esse aqui, ele me dá mais 5% de Core Creation. E esse aqui, ele me dá mais 1 de Diplomatic Reputation e menos 15% do Liber Desire. Basicamente, então, eu acho que o melhor que eu tenho aqui é o Line and Taxation. Por quê? Você começa com um monte de vassalos. Dá pra ver aqui o tanto de vassalos que você tem, né? É muito vassalos. Inclusive, se você for olhar aqui no bairro de vassalos, tá aqui, né? E, inclusive, pelo Liber Desire, você pode ver aqui que a situação já não tá legal, né? Logo de cara, você já vê que o negócio não tá bom, né? Já tem aqui o Transoxonia, né? Que, aqui no Norte, que tá com o Liber Desire 72 e que são, inclusive, até mais fortes do que eu, né? Na verdade, eles não são mais fortes, mas são quase mais fortes. Tem o Force, tem esse cara... Mano, enfim, tem uma porrada de gente aqui. O mais fraco deles, inclusive, tem o Afeganistão, olha pra você ver. É o Cro-Cro-Cro-Rassan. Cro-Rassan. Cro-San. Que é esse carinha aqui, né? Esse meu vassalo pequenininho. Dicas dizem que o ideal seria eu meio que tentar realmente dominando os meus vassalos pela força, tá ligado? É uma opção que eu tenho. Outras já falam que tem como você segurar o Liber Desire deles e anexando eles meio que na paz. O que, bem, pode até ser uma opção, mas deve ser bem mais complicado. Eu realmente não sei como eu vou reagir aqui, tá? Outra coisa também é que eles mudaram a bagaça aqui no militar do jogo. Vocês podem ver aqui que já tem um negocinho que não tinha, que é esse esquema aqui do profissionalismo do seu exército, né? Que você tem como meio que melhorando o seu exército. Até conseguiu 100% aqui do profissionalismo. Que aumenta, peraí, reduz o dano, se eu não me engano isso aqui, ele meio que diminui a perda de meme power. É, eu acho que tem um negócio desse mesmo. Isso aqui reduz o dano de moral, né? É, pego pelas reservas. E o Army Drill, hein? Esse Army Drill aí, na verdade, não tem nada pra funcionar. Mas eu sei que tem um negócio de stack agora, né? Stack wipe. Se o cara der stack wipe, você não perde tudo. Ele vai pra um outro negócio. Enfim. Mano, eu tenho uns negócios muito doidos. Cara. E eu tenho que dar Drill nos meus exércitos, né? Agora tem esse esquema de ter que dar Drill nos seus exércitos e tudo mais. Mano, tem um monte de opção aqui que eu nunca vi na minha... Cara, o jogo mudou pra caralho. Olha, tem como eu permitir amigos de darem... É... De, tipo... Juntarem com o meu exército. Isso é muito bom. Cara, isso é muito bom. E tem como eu juntar com o exército dos meus amigos, né? Cara. Ó. Tá interessante. Tá interessante, tá? Tem esse... É... Construir um supply de pot que aumenta o supply de meat. Mas eu gasto pontos, né? E ele aumenta até dois anos. Ok. O supply de meat é 50%. Ahn... Tem esse refill garrison. Que tem como eu meio que melhorar o garrison, né? Por exemplo, se os caras estavam fazendo seed num forte. E quase caiu o forte. Aí eu checo o meu exército do refill. Porque aí, se eles forem fazer seed de novo, o forte tá zerado, né? Muito bom. E enable arm drilling. Só que não tem como eu fazer porque não tem um líder. Então tem como eu colocar um líder e habilitar o arm drilling. Maravilha. Se eu não me engano, enquanto você tá no drill, diminui um pouco a sua moral, tá? Porque eles tem um treinamento e tal, né? Então se acontecer um combate enquanto você tá no drill, fodeu. Entendeu? É a mesma coisa do Heads of Iron, né? Pra quem já jogou aí ou tem um pouco de conhecimento do Heads of Iron. É mais ou menos naquele esquema. Esse outro aqui eu não vou contratar general porque eu não posso gastar muito ponto justamente pra tentar pegar o mais rápido possível vantagens militares, tá? Preciso pegar ponto militar. Preciso ganhar essa bebega pra conseguir alguma coisa. Na verdade, eu acho que até o certo seria eu conseguir juntar os dois exércitos meus aqui pra conseguir, né? Dar drill em só um. Um cara e todo mundo dar drill junto, né? Então, beleza. Vamos ver as decisões nacionais aqui. Então, aqui eu já vou pegar esse aqui que diminuiu o Liberdesire, aumenta o Diplomatic Reputation e blá 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 blá, né? Isso já vai dar meio que uma sossegada. Inclusive o bom também é que boa parte dos meus vassalos vão começar a ser bem de boa. Só que dá pra ver ali, ali embaixo, que olha lá. Enquanto o meu império estiver nas mãos do Sarruk, né? Que é o sultão que está agora no nosso poder. Eles ganham menos 50% de Liberdesire. Depois que esse cara sair, todo mundo vai ficar puto. Todo mundo vai ficar pistola. E aí, fudeu. Tá, tem as riquezas aqui da Índia que tem como eu dominar aquilo tanto... Mano, se tem uma coisa que eu não vou conseguir fazer agora é dominar coisas. Incorporar a Transaxônia no nosso país, né? É um dos objetivos também. Então, eu vou pegar isso aqui. Eu não sei se ele já me dá um clan em cima deles. Na verdade, eu já tenho corn em cima dos meus vassalos. Realmente, eu já tenho corn em cima de todos os meus vassalos. Todos eles eu tenho corn. Se eu conseguir... Não. Timurides é o seguinte, mano. Se você conseguir só consolidar tudo aqui, né? Se você conseguir consolidar todos os seus vassalos, acabou. Você já é uma superpotência aqui fudida. Talvez até mais forte que os próprios otomanos. Mentira. Não sei. Porque não é tão rico. Mas como eles fizeram algumas mudanças econômicas no jogo, bem possível que, na verdade, até econômica. Porque, provavelmente, essa região aqui deve estar muito mais rica. Enfim, tem esse esquema aqui, então. Se eu fizer isso aqui, eu vou mover mais 10 para legalismo. O que isso quer dizer? Não sei. É, tem esse treco aqui, né? Legalismo e o miticismo. Miticismo melhora o Missionary Strength, que eu não preciso, porque todas as regiões aqui é sunita, né? É, na verdade, tem os tias, né? Verdade. 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 Na verdade, nem é... Ih, moleque. O negócio aqui tá tenso, hein? Mano. Nossa senhora. Que porra é essa? Puta merda. Agora tem muita vertente. Muita vertente do islamismo. Cara, tem muita vertente. Olha isso aqui. Cara. Safi. Eu sigo o Hanaf. Mas aqui do lado, a galera já segue outras paradas. O Jafari. Mano do céu. Hanaf no Cássio dos Sunitas, né? Aparentemente é o mais próximo, que seria a mesma religião dos próprios otomanos. Tem os cópitas normal, né? O resto das religiões não mudou, não. O Safi seria mais o Shia, né? Não sei. Acho que seria... É, mas ainda continua baseado em Sunita e Shia, né? Ainda continua essa divisão básica. Aparentemente, sim. Sim. Tem algumas coisas ali estranhas que... Ibad, tá? Ok. Mas, aparentemente, ainda continua nessa mesma divisão clássica. Ok. Ok. Eu não vou colocar nenhum cara como rival no momento, tá? É... Não dá, velho. Não dá mesmo. É... A Jan, por exemplo, é um cara que eu tenho um monte de core aqui. Mas, cara, como é que eu vou peitar o cara? Não tem como. Eu preciso, pelo menos, estabilizar internamente o nosso país pra conseguir qualquer coisa. Seria bom conseguir aliados também. Ahn... E bem, eu acho que eu vou ir pra legalismo mesmo. Isso aqui me dá mais prestígio por ano, que também é bom. Ahn... E menos National Rest tá ótimo. Vou ganhar um bocado de legalismo. Fui pra 30. Aumenta... National Empower Modifier, pra mim, já é o suficiente. E diminui o custo de tecnologia. Beleza. Acho que já não tem mais nada que discutir. É realmente muito bom. Não vou colocar nenhum rival. Ou eu coloco... Olha, eu tô com... Ah, eu vou colocar os banducos, tá? Vou colocar pelo menos um. Ahn... Só pra segurar um pouco o Power Projection, né? E depois, se acontecer alguma coisa com a Jan... Eu não quero rivalizar com a Jan. Mas se a Jan rivalizar comigo, eu rivalizo contra eles. E... É... A Divisor eu acho muito difícil de eu contratar agora. Porque eles são... Né? Enfim. E dá pra ver as culturas aqui, né? É. Puta merda. Isso aqui vai dar um... Isso aqui vai dar uma merda. Isso aqui vai dar uma merda. Vai dar uma merda. E tá mais barato. Eu tô observando que tá mais barato. Só que agora os Advises vão até nível 5, tá? É. Os Advises vão até fucking nível 5. E eles aumentaram o número de 10 também. Não aumentou, não? Ou eu tô ficando maluco? Tenho quase certeza que sim. Eles aumentam mais 2 aqui no número de 10. Se eu não me engano. Mas eu... Não. Eu não tô enganado, não. Eles aumentaram mesmo. Aqui, ó. No 5, no 7, no 10. É, eles aumentaram. Caralho. Deixa eu ver as ideias. Hum... Ou eu tô ficando maluco? Não, acho que eu tô ficando maluco. Não é possível. Não, eu tô ficando maluco. Não. Tá certo. Tá do mesmo jeito. Não, não. Não, tá do mesmo jeito. Cara, eu não sei. É tanta coisa nova que eu já não tô nem conseguindo assimilar mais aqui. Enfim, então vamos lá. Vamos começar aqui, né? Não vou... Eu não sei se... Mano, dá medo de colocar velocidade 5. Vou ser bem sincero. Dá medo, tá? Dá medo. Mas, enfim. Eu vou dar... Eu vou colocar uma velocidade 4 aqui, tá? Porque, mano, eu não consigo jogar velocidade menos que isso, não. Pelo amor de Deus. Ah, tá ok. É, os caras já tão me avisando aqui do Liberdesire, né? Enquanto o meu carinho ali estiver vivo. Tá. Ah, eu ganho um cara nível 2 que aumenta o Diplomatic... Olha! Nossa, e ele me dá mais um Diplomatic Reputation. Muito bom! É, eu quero esse cara. E eu vou tentar recrutar ele, inclusive. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É esse cara, né? Ele tá custando 2... Ah, é. Na verdade, esses dois caras são, né? Os dois custam 2. Não mudou porra nenhuma. Tá. É... O problema é que 2 eu não consigo sustentar. Ainda assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ver se eu consigo anexar alguém, mano. Eu vou ver a relação minha com os meus vassalos. Vamos lá. Vamos ver a minha relação com os meus vassalos. Se eu conseguisse anexar algum vassalo Diplomaticamente antes do meu cara morrer, seria ótimo. Mas, quando o meu cara vai morrer, eu não sei, tá? Não sei. Então, vamos lá. Esse cara aqui... Esse aqui tem uma opinião boa comigo. Sem. Fars. Fars, ele fica onde? Onde ele fica aqui, né? Bem no cantinho. Tá, ok. Então, vamos tentar melhorar a minha relação com esses caras, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui. É... Royal Married, essas coisas não rolam. Meu Deus do céu. Tá. Tá. Evidentemente não rola mesmo, não. Tá. Vamos mandar só um... Aqui rola um Royal Married, beleza? O que der pra rolar um Royal Married, mano... Tô fazendo. Tô fazendo. Esses caras aqui também são meus vassalos, então só vou esperar. Boa. Talvez eu tenha melhorado bastante aqui minha relação. Esse cara aqui tá bom também, ó. 105. Beleza. Se eu conseguisse anexar dois ou três mesmo os vassalos aqui, mano, já ia me ajudar muito. Muito mesmo. Eu vou tentar anexar os mais fortes, obviamente, né? E dá pra eu fazer um esquema de anexar os dois caras sem muito problema, tá? Ó, até que melhorou bastante o meu libertário com os caras, tá? Acho que eu vou tentar anexar os afegões, porque eles são o segundo mais forte, tirando o Transaxônia, né? Que é Transoxiana. Transoxiana, né? Meu Deus do céu. Nons complicados. Depois de dois selícios. É difícil. Eu não consigo assinular isso tudo, não, galera. Desculpa. Desculpa, cara. Desculpa. Tá, vamos lá. Vamos tentar melhorar, porque pra anexar eu preciso de melhorar, né? Não tem como. Pra anexar esses caras eu preciso de melhorar mesmo. Não tem muita... E o pior é que eu preciso de... Nossa. Não tem como... Nossa, eu preciso de tá ok. De qualquer forma, melhorar minha relação com esses caras vai diminuir o meu libertário com eles, né? Porque só vai dar pra anexar eles em 1454, que 10 anos. Com certeza o meu sultão aí não vai durar até lá, não. Inclusive a Transaxônia, imagino eu que... Cara, esse cara, ele vai dar merda, tá ligado? E eles tão aliados ainda com o Coração. Que é um vassalo meu também, né? Inclusive dá pra eu declarar a guerra. Só que aí o Coração vai vir também pra cima de mim. Ele tem três só. É, Coração não tem muita coisa, né? Inclusive eu acho que seria muito interessante eu tentar fazer o máximo possível pra... Já tentar abalar esse cara, tá? Deixa eu ver aqui. É, esse carinha aí realmente não fez nada comigo. Eu vou até inclusive oferecer uma aliança pra ele. Ótimo, porque ele é um possível rival que não vai me rivalizar, né? Então tá perfeito. Só que provavelmente ele deve ter como inimigo o Coração com o Lu, quer ver? Aposto, é. Realmente, o Coração com o Lu. Inclusive o Coração com o Lu é forte, tá? Ele é um bocado forte aqui e... Não sei. É, apesar de eu estar meio que beneficiando de uma aliança que vai proteger minha fronteira, ele pode me chamar pra uma guerra contra o Coração com o Lu e foder meu prestígio, né? Porque eu não vou aceitar nem fudendo. Ah, dá pra ver aqui, ó. Que o Arm Drilling diminuiu pra caralho a minha moral. Tá, agora vamos com velocidade 5 mesmo. Desculpa, galera, eu não aguento não. Não dá não. Tá, eu tô ganhando bastante dinheiro. Isso vai permitir que eu consiga mais um cara de Diplomatic Reputation, né? Então vamos pegar esse cara aqui. Mesmo que ele custe 2, é muito caro e tal. Mas eu vou pegar aqui. Eu não tenho muito... Apesar do meu Force Limit com certeza permitir que eu consiga pegar mais aqui, né? Deixa eu ver. É, consegue. Eu consigo pegar até 24 exércitos. Mas não rola, velho. Não rola não. E deixa eu ver como é que tá indo esse Arm Drilling aqui. Nossa, demora pra caralho pra galera treinar. Nossa, demora pra caramba, viu? Não é um negócio muito rápido, não. Mas enfim, né? Eu preciso de fazer. E dá pra ver aqui que eles não tão fazendo Arm Drilling, porque a moral dos soldados deles tão no máximo. Tá entendendo? Dá pra ver. Então é bem, bem perceptível quando o seu cara tá no Arm Drilling. Ah, e outra coisa. Pra dar Arm Drill, você precisa de tacar uma manutenção em dia. Tá? É. Tá? E outra coisa também. Agora não tem dessa de você ficar reduzindo a manutenção, não. Você precisa de tacar uma manutenção no máximo o tempo todo. Se você quiser Drill, né? Se você quiser fazer Drill. Então, é. Complica muito. E aparentemente o Drill... Ah! O Drill, ele influencia nos mercenários. Nossa, caralho, velho. É muita coisa, velho. É muita coisa. Ixi. Ixi. Fudeu, moleque. Fudeu, moleque. Fudeu pra caralho. Porque agora o cara vai vir pra cima de mim. Tcharanã. Na verdade, ainda não. Mas todo mundo vai ficar muito puto. Dá pra ver aqui que o Liberdesert, todo mundo já aumentou a níveis estratosféricos. E... É, não tá nada legal. Dá pra me usar aqui pra me melhorar o esqueminha, né? Minha estabilidade. Que eu sou meio que obrigado a fazer. Que não vai dar muita merda. E enfim, mano. O meu herdeiro até que é mediano. Não é horrível. Mas se eu sobreviver até o meu herdeiro em possar, já tá muito bom. Tá, tá, tá. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Inclusive, deixa eu dar uma olhada no... Mano, é muita coisa diferente. Deixa eu ver aqui... Na parte de comércio. Até que os Trade Nod estão relativamente iguais. É, eles estão parecidos. A única coisa que mudou é os produtos, né? Olha isso, mano. Trading Policy? Isso aqui não tinha também, não. Caralho. Olha que porra é essa. Tá, o meu main transport é a Pérsia, né? Tá, ok. Já era de se esperar algo do tipo. Tá, o cara tá com 14k de soldados. E eu tô dando Drilling. Que demora pra porra, inclusive. Nem sei se compensa realmente eu dar Drill aqui. Inclusive, eu preciso de um general. Que saiu esse cara muito ruim aí. Mas enfim, pelo menos dá pra encontrar no Drill. Missionary Strength? Não sei se Missionary Strength compensa, não. Acho que não vai me ajudar em bosta nenhuma esse Missionary Strength, velho. Ajuda, não. Prefiro o National Tech's Modifier aqui pra mim. É, de qualquer forma eu tô perdendo dinheiro. É, os caras... Todo mundo tem core em mim, tá vendo? Eles têm core em mim, velho. Tipo, muito. Muito mesmo. A galera, tipo, quer me dominar. O único que não tem é Fars. Fars não tem. É, de verdade. Fars não tem. Hum... Interessante, tá. Então, Fars talvez seja o único que eu consiga... Talvez manter alguma coisa. Né? Apesar de que o Libertador dele continua muito grande. Por causa do Development. Mas também é o poder relativo de todos os meus vassalos, né? Eu posso dar... Release nesse cidadão aqui, né? Caralho, eu sou uma Great Power? Pior que eu sou, mano. Na verdade, tá um cocô e eu ainda sou uma Great Power. E meu income me reduziu por causa do Libertador dos meus vassalos. Tá. É... Eu tô quase quebrando a vassalização com esses caras. O problema é que vai custar 25 de prestígio. Eu quebrando a vassalização com um dos meus vassalos, acaba ajudando pra eu tentar manter a ordem dos outros. Se é uma boa opção ou não, eu não sei. Tá. Porque dá pra ver aí que o poder relativo dos meus vassalos tá muito, muito, muito grande. Isso acaba influenciando muito os outros. Só que eu vou ter que pagar com prestígio, né? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Hum... Tô pensando. Tô pensando, galerinha. O que que eu posso fazer? Será que compensa? Será que compensa? Deixa eu ver. Quanto de development de meus... Tem 127 development? Tá. O Transaxone aqui, né? Transoxiana, na verdade. Ele tem... Tipo, o development dele é basicamente quase todos os meus vassalos somados. Quase todos os meus outros vassalos somados. Então se eu liberar ele, apesar de eu pagar com prestígio, talvez eu consiga segurar os outros. Tá. Eu segurando os outros, talvez eu consiga anexar eles, manter a ordem e eles me ajudarem em guerra. O mais importante é isso também, né? Eles podem me ajudar em guerra. Pode parecer bobagem, mas o exército deles, apesar de pequeno, acaba ajudando. E não só isso, mas no Encome também, né? É... Porque a Transoxiana, ele já tá com o Liberdesire acima de 100 desde o início do jogo. Então eu vou fazer um teste, tá? Aqui, querendo ou não, eu estou entendendo no início do jogo pra eu realmente fazer minhas estratégias. Então eu vou quebrar minha vassalização com eles, meu prestígio vai diminuir com certeza. Só que o Liberdesire de todo mundo ficou abaixo de 50%. Maravilha. Então todo mundo volta a contribuir com o dinheiro, né? E... É... Realmente, eu perdi a minha missão, né? De pegar eles. Ok, ok. Beleza. Formar aliança com o Transoxiana? Dá pra me formar aliança com eles? Tipo... Como assim? Eu, na verdade, não vou formar aliança com eles, não. Eu quero atacar eles. Estou me fodendo. Eu só não vou... Mano, eu não sei nem porque eu não ataco eles agora. Deixa eu ver aqui. Acho que, na verdade, eu vou pegar a tecnologia militar primeiro. Porque como eu estou com o National Focus em militar, eu estou ganhando 7 pontos. É, se bem que eu estou ganhando muito ponto, não, né? Deixa eu ver aqui o rei deles. O rei deles tem 4 pontos militares. Mano, eu acho que se bem que eles devem pegar primeiro do que eu ainda, filho da mãe. Ó, dá pra me tirar esse aqui pra ganhar minha power? Hum, nossa. Óbvio, você vê. Esse aqui é provavelmente dinheiro. Esse aqui deve dar, sei lá, Sailor. Só que Sailor ninguém usa direito. Ahn... Tá. Interessante, interessante. Tem umas paradas legais aqui. Tá. Então... Eu quero atacar esse cara. E eu já tenho core em todas as regiões dele, né? É só pegar mesmo. Na verdade, em todas não. Na verdade, eu não tenho core mais. Hum... Então, se eu largar esse cara, eu perco o core. Ou eu já não tinha core. Eu acho que eu tinha mesmo. Só que o meu aliado, o meu vassalinho aqui, Ele tem core aqui. Tem um, né? Um core. O... É o meu outro cara que não tem nada de core, esse meu Deus. Tá. Querendo ou não, meu foco ainda tem que ser anexar os caras. Tem que ser. Não tem como. Não tem como. Tem que ser. No caso aqui do meu querido cidadão aqui, O interessante seria eu fazer um Spy Network pra atacar mesmo. Assim que possível. Porque, querendo ou não, ele vai ser uma ameaça pra mim no futuro. Eu tenho certeza disso. Isso, você pode ter certeza, meu querido. Você pode ter certeza. Dá pra ver que a gente vai perder aqui o negócio de Great Power, né? Não é que isso vai fazer alguma diferença aqui, mas enfim. Não vai fazer diferença nenhuma, não. Ah, melhorar minhas relações com o Baluchistan me dá mais um Diplomatic Reputation. Isso é bom. Só que eu não tenho diplomatos disponíveis. Desculpa. Mas melhorar minhas relações com o Baluchistan talvez fosse legal. O problema... Ah... O problema do meu Diplomatic Reputation, né? Eu tô 5 barra 5. É o máximo que eu posso fazer. Tá, acho que não compensa, mas dá pra melhorar. Querendo ou não, eu posso melhorar, né? Tá, o Uzbek me declarou como rival. O Uzbek se não me engano fica lá na puta, pariu. É, fica depois de Tansoxune. Hum... Seminato com o Great George. É, é complicado, mano. A gente tá na situação muito, muito, muito delicada. Mas é muuuito delicada. Muuuito, muito mesmo. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Isso. Muito cuidado. Muito. Você quer a capital deles? Não, a capital deles é aqui. Aqui, ó. Ok. Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos um claim aqui em cima deles. Eu já tenho core nele. Eu tenho core? Não, eu não tenho core. Tem claim, meu amigo. São diferentes. Não, o meu amigo tem core, né? Eu não tenho. Mas o dele deve contar pra mim. Pelo menos eu dei conta de estabilizar nossa economia fazendo assim. Melhor minhas relações com... Olha, agora eu tenho que melhorar as relações contra o sexo, né? Eu não sei se compensa, não. Compensa melhorar as relações com eles? Ou compensa eu atacar eles? Depende de alianças. Eles aliaram com biapas aqui. Que eu nem sei onde que tá esse cara. Quem que é esse cara? Esse cara não existia antes. Ah, não. Muito fraco. Tá, é uma aliança que dá pra até pegar e ignorar. Meu vassaldo aqui consegue enfrentar eles. Bem de boa. O bom é que se eu conseguir anexar os meus vassaldos, eu também consigo liberar a Diplomatic Relation, né? É... É muita coisa... Nossa, é muita coisa, cara. Muita coisa pra ver. Hum... Consigo anexar isso aqui. Aliás, fazer um claim. Tá, se eu declarar essa guerra aqui, vamos ver uma suposta guerra. Mas eu não vou declarar agora, de qualquer jeito. Ah, dá pra ver o carinha treinando aqui, ó. Ele fica ali. Todo pimposo. É, mas realmente, tá aumentando bastante o Minitair Drill. O Army Drill. Hum... Não, isso aqui não rola, não. Não rola, não. Não rola, não. É, meu cachorro tá aqui do lado. Por isso que tá saindo tão alto. Deu um barulho do lado dela. Enfim, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu sei que não teve guerra nem nada e que minha cachorra tá latindo aqui do lado. Mas... Enfim. Mano, tá muito diferente o jogo. Tá, tipo, absurdamente diferente. Não é pouco. É muito. E eu fui pegar um país que é do caralho, né? É realmente um desafio. Eu não sei se quebrar a aliança foi uma decisão muito boa. Pelo menos, com ela, eu consegui estabilizar muito a minha relação com os outros, né? Porque é melhor você ter vários vassalos fracionados e fracos do que um forte. Que é o caso dos caras aqui do sul do norte, né? Tudo bem. Eu botei a prova aqui, né? Botei... Perdi um monte aqui de prestígio, mas... E ainda estou perdendo o prestígio porque eu tô com o Unconstated Cores, né? Que é core que tá em outro país e que eu não tenho ele no meu território. Mas... Enfim, não tem problema. Eu consegui melhorar e isso já melhorou minha economia, já estabilizou as coisas. Porque, mano, o incômbio que os vassalos estão dando é realmente muito importante pra minha economia. De verdade. Muito mesmo. E, enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Próximo episódio a gente vai ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou lançar esse vídeo antes... Eu vou gravar o segundo episódio depois que eu lançar esse vídeo. Então vocês podem dar dicas construtivas e sugestões aí. Que eu já vou ler nesse vídeo pra gravar o próximo, ok? Então no próximo episódio eu já vou ter lindas contas de vocês. Então realmente é muito importante mesmo vocês me darem as dicas aí. Porque, enfim, como toda série vocês me ajudam pra caramba. E agora mais do que nunca pode ser muito útil. Apesar de que a atualização é muito recente. E até mesmo vocês talvez não estejam muito bem adaptados com isso aí. Não só a atualização, mas também todo o esquema do Oriente Médio mudou, né? Então, enfim. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Deixa seu like. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Pelo amor de Deus, se inscreve aí, mano. Dá uma força pra nós. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Fui.